Grupo Conexão Ideal. Contando com uma equipe de 23 colaboradores comprometidos e especializados, o Grupo Conexão Ideal está pronto para assessorá-lo, atuando há 12 anos na Baixada Santista e contando com uma trajetória profissional de mais de 17 anos dos diretores Jorge Eduardo e Flávia Jacobi. O Grupo Conexão Ideal oferece aos seus clientes assessoria nas áreas de contabilidade, administração de condomínios e corretora de seguros. Faça-nos uma visita e tenha a certeza de estar em boas mãos.